A Receita Federal adiou o prazo para a entrega da declaração anual simplificada para o microempreendedor individual. Com a medida, os contribuintes terão um mês a mais para fazer a prestação de contas, como informa Amanda Cesario, analista do Sebrae Minas. Por causa do coronavírus e dos reflexos que tem causado no país e no mundo todo, o prazo para a entrega da declaração anual de faturamento do MEI foi prorrogado para o dia 30 de junho de 2020. A entrega da declaração é obrigatória para todos os microempreendedores individuais e é a forma de comprovar o valor total das vendas de produtos ou serviços prestados com e sem emissão de nota fiscal referentes ao ano anterior, ou seja, 2019. A declaração deve ser entregue pelo portaldoempreendedor.gov.br e a decisão de prorrogar o prazo foi tomada no dia 25 de março e publicada no Diário Oficial da União para possibilitar com que o MEI possa se organizar melhor. É importante lembrar que quem não entrega a declaração de faturamento fica impossibilitado de emitir os boletos mensais para pagamento das obrigações tributárias, além de ter que arcar com multa e juros e também pode ter acesso restrito aos benefícios previdenciários. Então, repetindo, o prazo para entrega da declaração anual de faturamento do MEI, da ZEN, foi adiado para o dia 30 de junho de 2020. Até então, a declaração anual de faturamento deveria ser enviada até o dia 31 de maio. Caso o microempreendedor individual não apresente a declaração dentro do prazo, ele perde o direito de emitir boletos mensais deste ano, referentes ao pagamento de INSS, ICS e o ICMS. Após o prazo, o microempreendedor pode enviar a prestação de contas com a Receita Federal, mas fica sujeito ao pagamento de multa.